Salve galera do YouTube, beleza? Estou aqui de volta na nossa série Nossa série de sexta-feira, Stranget Act 1 E eu caí aqui Não sei como é que eu fiz aquilo com a escada Eu não sei, ah tem que pagar Aqui tá meus equipamentos, minha botina, vambora botina Vou precisar Você me ajuda, porque o leite tá foda, o leite não quer ajudar Vai botina, qualquer coisa você grita Eita, opa Eu nem sabia daquele Ah Ih, trancado Não tem nada pra trás Vamos seguir em frente Esse aqui explode também? Deixa eu fazer o teste Explode Não, não explode não Então vamos Parkour Ai Gente, não dá pra abrir, mano Ai, o que que era aquilo ali? Não sei Ué, não dá pra abrir E aí, mano? Quer me matar? Ah, aquela parte não dá pra abrir Vamos descer Muito escuro, muito escuro Passa aí, maldito Ah, botina E aí, botina Vambora, botina O que é isso aqui? Dá pra derrubar? Sou vândalo Shining box E aí, não quer passar aqui Bom, ali não tem nada O que tem ali? Vamos ver aqui Fica aí, botina Fica aí, botina Ih, nem dá pra mexer Vambora Pula Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pula pra cá Não Ó, meu Deus Travou Bom, tem uma porta ali E umas grades Eu não sei onde é que eu estou indo Ó Fica aí, botina Opa O que é isso aqui? Leite? Sei lá Não sei Uma garrafa Não tem nada aqui O que é isso aqui? Vai Ixi Será que eu tenho que correr? Vai 3, 2, 1 Ai, vai Vai Abaixa Abaixa Ó, mas não apertei o botão Burro Ah, botina Segura a porta aí Ai, meu Deus Corre Corre, botina Segura a porta Botina maldita Me deixou pra trás Como é que eu faço aqui? Aperta o botão? Ih, não quer apertar Ih, deu pau Eita Ih, deu pau aqui, ó E agora? Ih Lascou, baby Lascou O que eu faço agora? Não saber Não sei Engraçando minha lanterna aqui Já foi E agora? Ah, meu Deus Eu já volto, pessoal Vou ver o que Que raios que aconteceu isso aqui Bugou tudo essa merda Estou aqui De volta, pessoal Tive que voltar lá atrás Infelizmente Vou levar até o shiny box Aqui, ó Comidinha japonesa Deixa eu correr Ah, comidinha japonesa Caralho Acho que eu sei o que eu tenho que fazer Acho que eu tenho que colocar uma caixa aqui, ó Pra travar essa porta Deixa eu tirar essa madeira Essa madeira não precisa E tinha umas três caixas aqui, ó Aí, falei? Eu não disse? Eu não disse? Levar só essas duas Vai lá, caixa Vai, caixa Na frente Passa, maldita Bom, eu acho que é esse aqui, né? Se não for Não Vai Se não for Opa, vida Eu estou lascado Então vamos aqui Espero que três caixas dê, né? Ah, meu Deus Corre, por favor Não, não, não Passa aqui e corre Yes Yes Já era Agora vamos aqui Achei que era butina Não, não é não Não dá pra ir pra lá Então vamos subir Olá Alguém aqui Só vem trazer um cone Eita É isso Aqui, ó Só vem trazer esse cone aqui, ó Não, não, não Não dá pra ir pra ali? Como assim? O que eu tenho que fazer? Vai Estou armado, hein? Não tem nada aqui? Não Então vamos passar aqui Tem aqui uma garrafinha Uma coca Estou armado com a coca, hein? Vai, pra lá, safado Nossa Vai, coca Pronto Ah, por isso que não tá dando pra abrir a porta Não Pera Ô Nhaka Pegar a life aqui Pelo jeito tem que colocar isso aqui Pra quê? Não sei O vidro tá verde Ah, limpou aqui, ó Encheu de água E isso aqui Tá vivo? Nossa Esse aqui virou carvão Vambora Essa porta Fechada Isso aqui Não tem o que fazer, gente Porto fechada Bom, aqui parece que não é, né? Porque não tem saída Ou tem? Não vou pular pra saber se tem saída, não Ah, tá tudo fechado isso aqui, mano E aí? Não, uma escada Nem vou explorar isso aqui, não Sobe a escada, maldito Não vou explorar muito Opa, tem uma plataforma ali Então é pra ali que eu acho que eu tenho que ir, hein? Escuridão da porra Parkour Demorou Já era Ai, o cara ali O cara ali, meu Deus O cara tá atirando em mim Ai Ah, como assim? O que que eu fiz, velho? O que que é? Estou falando com você Sim, você Não, tá falando comigo não Só tem... Eita Ah, eu sinto meio amarrado na cadeira, tá? Não tenho perna, não tenho corpo Tô perdido Por quê? Ai, como assim amanhã eu vou estar morto? Meu Deus do céu Eu quero sair daqui, mano Meu Deus Como é que eu saio daqui? Não vai Aí, foi Ai, ai, ai Como é que eu saio daqui? Não, quero minha arma Onde que tá minha arma? Não dá pra sair Quero fugir Como é que eu saio daqui? Meu Deus Dá o tijolo Quebra tudo Quebra tudo Tô correndo O cara vai voltar a me matar Pra onde que eu tenho que ir? Mas pra onde que eu tenho que ir? Tem que pular aqui? Eu pulo E aí? Eu sei que essa água é tóxica Vamos por aqui Vai, vai, vai Ai, eu acabei de falar da água Ai, meu Deus Pula aqui E como é que eu vou matar esse bicho? Ah Help Ah, o zumbi voltou pra trás Isso volta mesmo Ah, meu Deus Olé Ai Ai Sai daqui, maldito Ah Socorro 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 Eita, carregou Carrega, galera Três anos depois O zumbi Corre que o zumbi Tá vindo Ah, mas adiantou Não tem nada aqui, mano Bota a martela aqui Ah, o cara foi embora mesmo Será que eu tenho que ir? Ah, garoto Destrói tudo Destrói tudo Quero passar Quero passar Vai voltar pra trás Ah Cadê esse zumbi maldito? Vem, zumbi Ixi Se eu soubesse que ia carregar Eu não teria voltado Ai, eu só quero matar o zumbi E aí, viado Ai Oh, tá Ai, chuta mais alguma coisa Você não é homem? Tá correndo? Agora você tá correndo? Corre não, maldito Corre não Aí, vagabundo Mas é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Nem vou passar ali Porque vai carregar Eu vou ficando por aqui Na nossa série É... Dê like favorito Nesse vídeo Pra me ajudar No rolê, né? Sabe como que é, né? E é isso Até ao... Até o próximo vídeo, né? Até sexta-feira Fui! Machadinho Ó, matelinho Matelinho De Thor Matelo Martelo de Thor Fui!